Essa é a nova do TC, mais o DJ Gadot, pra todas as Marias do Brasil Tá ligado que tem a Maria Chuteira e a Maria Gasolina Só que aqui em Goiânia é outro tipo de Maria, tá ligado? Tem a Maria Chuteira e a Maria Gasolina Tem a Maria Chuteira e a Maria Gasolina Só que aqui em Goiânia é outro tipo de Maria Só que aqui em Goiânia é outro tipo de Maria Se tiver carro de som, tá correndo perigo Se tiver carro de som, tá correndo perigo Sabe por quê? É que aqui em Goiânia tem Maria automotiva É que aqui em Goiânia tem Maria automotiva Não pode ver um assaveiro que já gosta o periquito Não pode ver um golvão que já gosta o periquito Doida pra sentar pro trono do saber automotivo Doida pra sentar pro trono do golvão automotivo Não pode ver um patrão do carro automotivo Que ela já fica molhada e pede pra foder comigo Pode vir, Maria Pode vir, Maria Se que gosta de foder Perto das baterias Pode vir, Maria Pode vim, Maria, cê que gosta de fuder perto das baterias Pode, 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 pode Cê que gosta de fuder perto das baterias Vamo sim, vamo sim Só que aqui em Goiânia é outro tipo de Maria, tá ligado? Big, 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 big Tem a Maria, a chuveira e a Maria, a consolina Só que aqui em Goiânia é outro tipo de Maria Se tiver carro de som, tá correndo perigo Se tiver carro de som, tá correndo perigo E aqui em Goiânia tem mar e automotivo Não pode ver um assaveiro que já coça o periquito Não pode ver um gofão que já coça o periquito E doida pra sentar pro trono que já coça o periquito Doida pra sentar pro trono do gofão automótico Pode ver o padrão Pode ver o padrão que já quer fuder comigo Ah, 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 ah